Oi gente, é o seguinte, você está assim agora assistindo o canal do YouTube do Eliezer Evangelista. Eu quero nesse momento trazer assim, eu quero dizer, um espaço África, né? Espaço África. Mas eu quero também cumprimentar a você com um bom dia, boa tarde ou boa noite, né? O momento que você for assistir, certamente estará em um desses momentos, né? É o seguinte, eu quero, nesse espaço África, eu quero apresentar uma importante ação, eu diria uma atitude de caridade cristã, né? Movida pelo evangelista Antônio, lá exatamente na cidade de Nacala Porto, né? Que fica numa cidade portuária, né? Na província de Nampula, em Moçambique, na África, exatamente. Nessa ação que ele está fazendo, ele alimenta crianças, essas crianças que geralmente perderam pais e mães, ou que estão assim, que estão assim, desabrigadas, ou que não tem aonde morar e coisa e tal. Crianças famintas, né? Ele faz essa ação para alimentar essas crianças. E eu quero, de antemão, deixar para vocês o seguinte, o contato dele, né? Caso você sinta-se tocado por Deus, ou você que gosta de fazer boas ações, né? Obras de caridade, coisas assim, e você quiser, né? Assim, fazer, efetuar alguma ajuda, né? Para que ele possa manter esse trabalho na África ali, alimentando essas crianças, e também trazendo também a mensagem de Deus para elas, alimentando com pão terreno e também com pão divino, que é a palavra de Deus. Aí você pode entrar em contato com ele diretamente pelo seu WhatsApp, né? Geralmente você sabe que esses números internacionais, né? A gente sempre tem, ou mesmo do Brasil, a pessoa que está fora do Brasil, né? Você que também aí está fora do Brasil, você sabe que para ligar, fazer ligação para cá e tal, tem que colocar um mais na frente, tem um sinalzinho de mais. Mais 55 é o número internacional do Brasil. Para quem estiver fora e quiser ligar para o Brasil. Mas, nesse caso, como aqui trata-se da África, você querendo salvar esse número e manter esse contato com ele, para de repente efetuar algum tipo de ajuda, né? Ele passará as orientações cabíveis, né? Fica mais fácil assim, né? Aí você, pelo WhatsApp, você salva o WhatsApp dele. É o Evangelista Antônio da África. Então, você coloca aí um sinalzinho de mais, né? Mais 258, 84, 059, 35, 33. Eu vou repetir. Sinalzinho de mais. Mais 258, 84, 059, 35, 33. Você falará com o Evangelista Antônio, e, de repente, você poderá efetuar alguma ajuda, né? Para o Evangelista que está com essa ação de alimentar crianças, órfãs, né? Crianças que não têm abrigo, né? Crianças que estão desamparadas, moribundas, sei lá. Então, você pode, querendo efetuar essa ajuda, você está fazendo uma boa ação, né? Boa ação humana e também, diante de Deus, isso é uma boa coisa, né? Então, deixa aqui esse viés para que você possa entrar em contato com ele, tá certo? Ele fala português, né? Fala o nosso português também. É isso aí. Então, você não esqueça de, ao ouvir, né? Quando terminar de ver a cena, que eu vou postar aqui um vídeo, sabe? Postar o vídeo aqui, ele alimentando as crianças lá, as crianças se alimentando. Aí, você não esqueça de, no final, inscrever-se abaixo desse canal. Isso aí. Você inscreva-se. Verifique se você já não é inscrito, né? Então, você se inscreve no canal, você pode dar aquele like, né? Clica naquele joinha. Você pode comentar. Pode ter seus comentários. E também pode compartilhar, para que outros cheguem, que tenham conhecimento dessa boa ação, que esse evangelista, Antônio, está fazendo exatamente, em Nacalaporto, na cidade portuária, na província de Nampula, em Moçambique, na África. E fica aí esse registro. E você pode assistir o vídeo aí. E bem vos vá. E xalão para todos vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.